Se a sua principal fonte de renda ainda vem do seu trabalho, considere aprimorar-se continuamente nele para ganhar mais. O trabalho é como a bateria num quarteto de jazz. É o que dita o ritmo dos aportes na jornada dos investimentos. Essa turma que fica nessa de vou parar de trabalhar, vou parar de trabalhar. O que você acha disso, Jean? Pode comentar a frase e dar um pitaco nisso que eu te perguntei. Bom, eu sou editor de livros da Suno, acabei de ler uma palavra errada aqui, bateira, era bateria e fui eu que escrevi, tá? Então peço desculpas aí para o pessoal que está acompanhando, mas o trabalho é a parte essencial da nossa vida, tá? E muitas pessoas quando chegam na casa dos 30 anos, elas estão no mercado de trabalho, né? Elas estão há poucos anos no mercado de trabalho, elas tiveram uma longa jornada de educação na escola, 15, talvez 20 anos estudando, estão há alguns anos no mercado de trabalho e de repente elas procuram informações sobre investimentos para abreviar essa carreira. E na verdade, se a pessoa procurar se dedicar para o trabalho, aí sim ela terá condições de ser um investidor melhor, porque com melhor desempenho no trabalho, você aumenta a sua renda mensal, aumenta a sua capacidade de fazer poupança e é isso que vai trazer o benefício de investir no longo prazo, porque quando o aporte encontrar com o fator tempo que é exponencial, é onde você vai ter o resultado positivo, porque os juros compostos atuam dessa forma, né? E a taxa de retorno é muito difícil que você consiga algo excepcional, é muito destacado daquilo que os melhores gestores de fundos conseguem. Então, o seu trabalho é essencial. E aqui eu posso puxar uma conversa com você, né, Barone? Você é analista de investimentos hoje, mas você não começou a sua carreira como analista de investimentos, você foi professor universitário. Não é à toa que você chama professor Barone. Você teve uma longa carreira como professor e você tinha um bom desempenho e você descobriu que precisava ter uma renda extra, concorda? Se eu não estou enganado com a sua história. Então, você foi professor também de pós-graduação. Me corrija se eu estou errado. Então, você trabalhou durante o fim de semana, em várias oportunidades. De certo modo, isso foi um sacrifício que você fez lá atrás, mas que te ajudou a ter um patrimônio gerador de renda passiva. E eu vou arriscar dizer que você, antes de entrar na Suno, você já tinha um patamar de dependência financeira, tá? Então, esse patamar não foi depois que você se tornou uma figura da Suno Research. Foi com a sua carreira de professor universitário. E seremos sinceros aqui, não é a profissão mais valorizada do mundo, né? A carreira do professor é uma carreira difícil. Assim como a carreira do arquiteto, não é uma carreira fácil, né? Quem é arquiteto, quem é engenheiro sabe do que eu estou falando, sabe que é uma carreira que tem muita concorrência. Em cada cidade você tem vários escritórios. Então, para você se manter como arquiteto, engenheiro, se manter como professor universitário, você tem que ter muita dedicação, mas o lado bom é que isso te ajuda a construir patrimônio, tá? E a gente pode estender isso para várias profissões, tá? Não existe uma profissão que vai te impedir de ser um bom investidor. Se você tiver um bom desempenho, você terá maior renda, maior capacidade de poupar, maior capacidade de aporte. Para ser um bom profissional, o que você precisa ter? Você precisa ser um autodidata, aprender por conta, você não precisa toda hora ter um professor, você não precisa toda hora de um diploma. Se você conseguir aprender por conta e se você souber expressar esse conhecimento, você vai ser valorizado em vários ramos da vida, né? Do mercado. Isso vai te trazer muitos benefícios. É isso aí, Jean. Só para te colocar aqui em perspectiva e para todo mundo, teve um dado momento na minha vida que eu dava aula no Sistema S, que é curso mais técnico. Eu dava aula à noite na universidade e também na pós-graduação. Então, assim, eram três posições diferentes como professor. Porque jogar o jogo do curso mais técnico? Você tinha um ofício, mas três fontes de renda. Então, você aumentou suas fontes de renda e isso, de certo modo, foi um sacrifício para você. Foi menos tempo com a sua família, foi menos tempo com a sua esposa, menos tempo com seus filhos. Só que você não vai ter o sacrifício do futuro, provavelmente, que é precisar trabalhar numa idade avançada. Nessa idade avançada, você terá a tranquilidade da sua renda passiva. Então, quem não faz o sacrifício no começo da jornada, vai ter que lidar com o sacrifício imposto no final da jornada. Então, o trabalho é importante, né? Você não tem que focar nos investimentos para abreviar a sua carreira. Até porque, quando você estiver com independência financeira, a sua meta não será mais trabalhar por dinheiro, né? Como pode ser hoje. Mas você pode trabalhar para ajudar as pessoas e você pode trabalhar para enfrentar um desafio intelectual, que é o que move muitas pessoas que trabalham hoje na Suno, né? Eu falo isso, não vou falar por você, eu falo por mim. O que me move? A possibilidade de ajudar as pessoas, que isso me deixa muito contente, quando eu vou por a cabeça no travesseiro e lembro que as pessoas comentaram alguma coisa que eu escrevi e que isso motivou elas. E tem o desafio intelectual, né? De você estar em crescimento. Você pode crescer sempre no seu conhecimento, né? Muito bem, Jean. Olha só. Brincaram aqui com a gente. A bateria no jazz é implicado. O tempo varia o tempo todo. É, exatamente. Então, o nosso amigo Diego Carvalho, ele está com uma guitarra na foto. Ele gosta de música, tá? A pessoa, quando gosta de jazz, blues e rock and roll, a chance dela ser gente fina é 97,42%, tá? E o baterista de jazz, ele tem que entender muito do instrumento. Por quê? É ele que dá o ritmo para a música. Então, o trabalho é como se fosse a bateria. Fornece o ritmo dos aportes. E os aportes são essenciais para o crescimento da melodia, né? Então, investir também não deixa de ser uma arte, né? Então, você tem que ir aprimorando a sua melodia, porque é isso que vai contar a história, né? Não pode ficar só na bateria. Você tem que ir além. Não pode ficar só na bateria.